Presta atenção nessa matéria que a gente vai trazer pra você a partir de agora. Assunto sério. Eu sempre falo da importância das vítimas não se calarem, denunciarem. E também cobro muitas vezes aqui o rigor da lei. Não da polícia, porque a polícia age. A polícia prende. A polícia militar prende. A polícia civil investiga. E esse inquérito é levado até a justiça que vai fazer o julgamento. Então, esse é o ponto que eu cobro. Que a justiça seja sempre feita. Mas o primeiro passo também tem que partir da vítima. Não se calem, mulheres. Foram importunadas sexualmente? Foram abusadas? Foram estupradas, infelizmente, isso acontece? Denuncie. Não se calem. Não tenham medo. A polícia está do seu lado. A lei está aqui pra te proteger também. E a gente sempre cobra pra que a justiça seja feita. A partir de agora, eu quero que você acompanhe essa matéria que nós fizemos ali na região do Novo Oeste. Do Orestinho, dos casos que estão acontecendo lá e que estão chamando a atenção da população. E nós, como voz do povo, fomos lá ouvir os moradores. Há dois meses, esta mulher, que não quer se identificar, foi atacada na porta de casa. Estava sentada na calçada da minha casa, com a minha filha. E o rapaz veio e passou a mão em mim, na minha parte íntima, e tentou atacar a minha filha e o meu neto. Pra tentar fugir do agressor, a mulher, a filha e o neto correram pra dentro de casa. Mas o rapaz foi atrás. Estava fazendo uma encenação, chamando a criança. E eu tentando pegar e ele me empurrava. E aí minha vizinha foi e me empurrou nele. E aí foi quando eu peguei a criança, botei pra dentro, fiquei na porta, pra não deixar ele entrar. E minha vizinha e mais um filho segurando ele. Enquanto a minha outra vizinha chamava o vizinho pra me ajudar. Ele tentando entrar de dentro da minha casa. Somente depois que vizinhos chegaram, é que conseguiram conter o rapaz, que por sinal, mora perto da casa da vítima. Agora a gente tá um pouco mais tranquila, mas a gente passou umas duas semanas bem... Assim, a minha filha até hoje não se recuperou totalmente, né, do que a gente passou. Mas a gente passou bem assustada, umas duas semanas. A gente ficou sem ter, assim, sem saber se ele tava preso, se não tava. Até o momento que o pessoal veio aqui e fez a informação aí, porque eu tinha certeza de que ele tava preso. Eu fiquei bastante assustada e minha filha até hoje não conseguiu se recuperar ainda. Agora, saindo aqui do Residencial Novo Oeste e fazendo um trajeto de pouco mais de 200 a 300 metros até o Residencial Orestim, onde também é um conjunto habitacional, outros dois casos chamaram a atenção na última semana. Pela peculiaridade de cada um, mas também pela revolta dos moradores. No primeiro caso, um homem é acusado por moradores de contratar apenas meninas menores de idade para trabalhar com ele e tentar abusar delas dentro do apartamento. Ele pedia as meninas para trabalhar com ele, porque ele tinha uma internet aí. E ele tentava agarrar as meninas lá em cima, porque elas ficavam sozinhas com ele no apartamento dele. E muitas delas não aceitavam, corriam. Para um amigo da família de uma possível vítima, uma menina de apenas 14 anos, o relato dela, mãe, foi o estopim para a revolta de alguns moradores aqui do condomínio. Ele tentou agarrar ela e ela correu, foi o relato dela. Só que ela, na época, não contou nada para os pais e para ninguém devido ao medo que tinha dele. A mãe dela questionou ela, ela começou a chorar e abriu o verbo. Aí uma coisa foi puxando a outra. Assim que a notícia se espalhou, a população partiu para cima de Simval da Internet, como é conhecido. Houve uma tentativa de linchamento e o homem saiu daqui escoltado pela polícia. Nem mesmo a retirada do suspeito aqui do condomínio pela polícia fez com que a população se acalmasse. Assim que a PM deixou o local, alguns moradores se reuniram e atearam fogo no carro dele. Até mesmo o apartamento de Simval da Internet, como era conhecido, foi invadido. No local, quase nada restou. Já o caso mais recente envolve o idoso, que também foi acusado por moradores, desta vez do residencial Pavão, de ter molestado de uma menina menor de idade. Assim que a notícia se espalhou, algumas pessoas invadiram o apartamento do homem e deram início às agressões. O idoso, de 68 anos, precisou de atendimento médico e foi levado pelo SAMU à unidade de pronto atendimento. Em conversa com os PMs, ele negou qualquer tipo de crime, mas preferiu não registrar o boletim de ocorrência pela agressão sofrida.